Olá, estamos chegando pela TV Sete Lagos com mais um Santiago Entrevista, programa especial hoje. Vamos conversar com o prefeito Duílio de Castro, falar um pouco sobre a pandemia do Covid-19. Nós estamos vivendo aí uma situação desagradável, muita gente em casa, outros querendo trabalhar, outros trabalhando quase que numa situação difícil. As empresas preocupadas, os empresários preocupados e a gente também preocupada com tudo que está acontecendo. Vamos conversar então com o prefeito Duílio de Castro para que você tenha a informação precisa, correta, como a gente sempre gosta de levar para o nosso telespectador da TV Sete Lagos e também da rede social Sete Lagos Play. Um abraço, prefeito. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa Santiago Entrevista. Bom, o prazer é nosso cumprimentar o Santiago e todos que nos veem através da TV Sete Lagos, que seja estando aí ao vivo ou através do Skype. Eu acho que a tecnologia hoje nos dá essa oportunidade, mesmo à distância, de podermos chegar às informações até a população. Então, é um prazer estar aqui, estou à disposição para levar essas informações precisas e o que nós temos hoje, principalmente sobre a crise do coronavírus. Prefeito, a gente, né, vendo as coisas acontecendo, né, você fez aí um decreto, muitas pessoas concordam, outras não, pessoas preocupadas, algumas querendo mais informação. Conta para a gente qual que é a real situação desse momento de Sete Lagos. A primeira coisa é deixar a população bem esclarecida e nós estamos muito atentos, atentos a essa pandemia, não só de Sete Lagos, né, mas no mundo inteiro. E estamos acompanhando e nos preparando, né, hoje a situação real, nós temos hoje, né, uma jornalista, Carol, ela, todos os dias nós passamos as informações, né, do nosso quadro real, através dos nossos boletins de água. E é lógico, junto com os boletins de água, ele só é composto através de análise de todos os atendimentos que nós temos, tanto nas unidades do SUS, que são as UPAs, as UBSs, né, o Hospital do Peado Belo Vale, o Hospital Municipal, como também nas particulares, também, na demanda de Nossa Senhora das Graças, na Unimed. Então, quando chegam essas notificações, nós estamos falando de todo o quadro de Sete Lagos que nós temos acesso ou que, de alguma maneira, as pessoas nos procuram, né. Hoje, a realidade nossa, nós estamos aproximadamente aí com 500 notificações, né, mas somente três casos, né, confirmados positivos dentro de Sete Lagos. Sendo que nenhum desses três casos precisou ser em caráter excepcional de emergência, de chegar a ser entubado, de um atendimento mais, com um paciente mais grave. Nós temos três casos, dois deles são casos internacionais, pessoas que viajaram marido e mulher para a Itália, e um deles é a disseminação, através da disseminação comunitária, né, mas nós estamos com aproximadamente quase 70 exames, né, já concluídos, e, lógico, desses 70 exames negativos, né, concluídos, que eu falo negativos, e com essas 500 notificações, nós hoje temos uma estrutura, nesse momento, com cinco unidades básicas de saúde em pontos diferentes da cidade, trabalhando, estendendo o horário até às 10 horas da noite, né. Além disso, isso é para atender todas as pessoas que, de alguma maneira, procuram a unidade de saúde com sintomas, né, do coronavírus. Esses sintomas, quando é detectado mais grave, nós temos uma unidade de saúde, né, de referência, que é a UPA, onde nós temos um atendimento, acompanhamento mais de perto das, é, das possíveis pessoas que apresentam, né, mais graves. Paralelamente com isso, nós estamos fazendo um trabalho, que é muito importante também, que é a montagem de um laboratório para análise, né, de todos os exames que foram coletados, não só de Sete de Agosto, mas de toda a região. Porque hoje são feitos através da FUNED de Belo Horizonte, e a FUNED faz exames para Minas Gerais inteiro, e ela não comporta fazer mais do que 500 exames dias. E isso faz com que nós só tenhamos resultados, né, muitas vezes, das nossas amostras que nós mandamos para a FUNED, em torno de 10, 12, 15, 18 dias depois. Muitas vezes, já é um período, né, longo, que às vezes a pessoa que dá positivo, nós já passamos da quarentena dela, que são 14 dias aproximadamente, que pode estender aí até 21 dias. Então, nós agora estamos na fase final da montagem desse laboratório, um laboratório que nós estamos montando, né, em parceria com a Embrapa, com os pesquisadores da UFMG, com a FEM, né, e é lógico, secretário de Municipal Saúde e a Prefeitura. A gente gostaria de agradecer a todas essas pessoas, né, que têm nos ajudado para montar esse laboratório, que será um laboratório que nós vamos poder fazer exames diários aqui em Sete de Agosto, e ter resultados, né, com mais agilidade, para que nós possamos tomar decisões também mais rápida. Paralelamente com isso, além de montar, né, as unidades, leitos, igual está acontecendo, nós estamos reservando leitos, né, tanto no Hospital Nossa Senhora das Graças, como na UPA, nós também estamos trabalhando, preparando o Hospital de Campanha, né, que possivelmente será implantado dentro de 10 dias, né, na Unifem. Qual que é a finalidade desse Hospital de Campanha, né, e o chamado também gripário, né, são aquelas pessoas que foram atendidas, né, e que foram detectadas que estão com o vírus coronavírus, mas para que ela possa ser acompanhada, né, com equipe, né, preparada e principalmente seja assistida durante o período que ela tem que passar até ela se recuperar, né, do coronavírus. Então, todo esse trabalho está sendo preparado dentro de sete lagoas, né, que a população muitas vezes não está vendo, mas nós estamos atentos, porque nós temos um comitê formado, né, um comitê formado, tanto um comitê técnico, que são formados por médicos, né, que trabalham diretamente com infecção hospitalar, médicos que trabalham na vigilância sanitária, que trabalham com controle epidemiológico e que também são infectologistas. Essa equipe técnica levanta os dados técnicos e, elogio, traz para um outro comitê. Esse outro comitê é formado pela polícia civil, polícia militar, é formado por bombeiros, formado pelo exército, pelo ministério público, pelo regional de saúde, né, do estado, pela polícia federal, pelo secretário de saúde do estado de sete lagoas e pelo prefeito. Esse comitê tem a finalidade de pegar esses dados técnicos, né, e trazer para dentro desse comitê, fazer uma discussão mais ampla da realidade do município e aí, sim, tomar decisões para que nós possamos, né, é lógico, dentro das análises, trazer mais segurança, mais segurança para a população, né, com essas ações que são tomadas e essas decisões. Então, essa decisão não passa somente pelo prefeito, na verdade, passa pelo comitê para que nós possamos, né, tomar umas medidas mais seguras, né, com mais, com pessoas, com a... Nós temos uma cabeça pensante, né, que é esse comitê do coronavírus, esse comitê de enfrentamento dessa pandemia. E é lógico que mais cabeças pensam melhor do que uma. Então, nós não estamos tomando decisões sozinhas, né, as decisões são desse comitê, viu, Lúcio Santiago? Prefeito, existe, a gente sabe aí, um grupo de pessoas, principalmente empresários, comerciantes, fazendo reuniões e querendo a volta do comércio, querendo a volta do funcionamento normal das coisas em sete lagoas. A gente sabe que tem uma pressão em cima da prefeitura, como que você está vendo essa situação? Nós não estamos acostumados a viver a anormalidade. Se você pegar, né, o que nós estamos vivendo no mundo, é uma coisa nova. O novo, esse novo corona, na verdade, esse vírus que a gente não vê, na verdade, nós não tivemos, ninguém de nós vivemos isso. Nós tivemos uma pandemia dessa, né, aproximadamente aí na Segunda Guerra Mundial aí, antes da Primeira Guerra Mundial, 1918, por aí, na verdade, foi uma pandemia que mataram mais de 50 milhões de pessoas. Mas se você pegar a gripe espanhola, que aconteceu uma pandemia no mundo, né, e pegar hoje, né, 2020, todos nós que estamos vivos hoje, nós não vivemos isso. Nós estamos vivendo uma coisa nova, uma coisa diferente, que nós não temos uma forma ideal para poder resolver. E todos nós queremos voltar à normalidade. O que se tem, né, e o que se tem e tem testado, e que tem que dado resultado, é que o isolamento social nos ajuda muito para que aquelas pessoas infectadas não sejam feitas todas de uma maneira conjunta, no mesmo tempo. Por quê? Porque aí nós não temos estrutura, e nem nós, nem Sete Lagoas, nem em Minas Gerais, nem no Brasil, nem no mundo, temos estrutura para receber tantos doentes ao mesmo tempo. Que a disseminação do vírus, isso acontece naturalmente. Porque o vírus, como é o caso da dengue, da chikungunya, como o HN1, são vírus que, com certeza, são disseminados. O coronavírus, ele dissemina com uma velocidade muito grande. E é lógico que nós não temos, né, à vez, capacidade de absorver um pico de tantos doentes ao mesmo tempo, que pode vir a ter gravidade e a gente precisar de tratamentos mais, de um socorro mais imediato, como é o caso de intubação. Então, isso é uma coisa nova no mundo, e nós estamos tentando aprender com o que está vivendo nos outros países. Porque o vírus está, se você pegar, ele está no Japão, ele está nos Estados Unidos, ele está na Europa, ele está no Oriente Médio, ele está na China, ele está no Brasil. Então, ele está em todo lugar. Então, nós estamos aprendendo com o que está dando certo em alguns lugares e tomando, é lógico, através desse comitê, algumas medidas seguras. Uma delas é evitar a aglomeração. A aglomeração, o comércio aberto da aglomeração, eventos da aglomeração, clubes da aglomeração, igrejas da aglomeração. Então, se você pegar a seta de Santa Helena da aglomeração, nós temos que evitar essa aglomeração, porque faz a disseminação maior e mais rápido do vírus. E isso é o que nós queremos. Mas nós temos um outro fator também que tem que ser colocado, e isso foi discutido no comitê e foi discutido junto com as entidades de classe, que é o CDL, o CID de Comércio, a ACI, que é a Associação Comercial e Industrial. Na verdade, com toda a sociedade organizada, é porque nós temos um outro problema seríssimo, que é o econômico. Nós temos um problema que é um vírus que mata, e nós temos um problema que é a fome que mata. Nós temos dois problemas que chamam econômico. Nós hoje temos muitas pessoas perdendo o emprego, e muitas pessoas que sobrevivem de diarista, pessoas que são, às vezes, camelô que vende produtos na rua, pessoas que, muitas vezes, dependem diretamente do trabalho dela no dia a dia, que estão paradas, que é o cabeleireiro, que são as pessoas que trabalham por conta própria. Nós temos um problema muito sério, que é uma economia parada. As pessoas precisam sobreviver. As pessoas precisam pagar contas, precisam comprar remédio, precisam comprar alimento. Então, nós temos um problema econômico muito sério no país. que, talvez, se você olhar a pandemia do coronavírus, nós temos uma outra pandemia, que é da pessoa querendo sobreviver. E essa é a realidade que, se você se pesa aqui, você vai falar assim, qual que vai matar mais? Então, nós esperamos, com as decisões que nós estamos tomando, é que esse equilíbrio desse comitê pensante possa buscar um equilíbrio entre um e outro, que possa trazer segurança para a população. Nem o comércio de aglomeração maciço, e nem também o coronavírus isolamento total. Lógico que, independente do isolamento, independente das medidas que nós estamos tomando, o vírus vai disseminar com mais velocidade, ou com menos velocidade. O que nós esperamos é que ele seja disseminado, com menos velocidade. Dentro da nossa capacidade de atender, dentro do nosso projeto, e da nossa toda estruturação que nós estamos fazendo, com a Secretaria de Saúde, com todos os profissionais que têm nos ajudado aí. Então, nós esperamos que essa pressão que existe das igrejas querendo abrir, pressão do comércio querendo abrir, a pressão dasquelas pessoas que querem voltar ao trabalho, aquela pressão das escolas que estão paradas. É lógico que tudo existe uma pressão muito grande. Mas é lógico que nós temos de analisar os dados que nós temos e tomar decisões mais seguras. Por quê? Porque a vida é mais importante. Agora, a vida é mais importante, nós não podemos perder nem de um lado e nem de outro. Por isso que é importante mais cabeça suspensante analisar o quadro e, é lógico, tomar decisões. Decisões que muitas vezes não vão agradar os dois lados. Por isso que existe um comitê técnico e um comitê de enfrentamento à crise, de tomada de decisões. Esses dois comitês juntos, é lógico que tomam decisões para que nós possamos passar por essa crise, trazendo o menor dano possível à sociedade. Pelo visto, a gente entende que o isolamento é muito importante. Dentro dessa situação, quanto tempo, o senhor acha que as pessoas terão que permanecer em casa fazendo esse isolamento social? Bom, primeiramente é bom para as pessoas entenderem. Hoje nós tivemos uma reunião do comitê de crise. Nosso decreto termina na quarta-feira, dia 15. E nós vamos renovar esse decreto. Foi tomada essa decisão hoje, junto com o comitê de crise, votado no comitê de crise. E nós vamos pegar esse decreto e, é lógico, levar ele pelo menos mais 10 dias. Vai sair um novo decreto na quarta-feira, fazendo uma nova restrição. É uma restrição que é exatamente o que nós precisamos, porque hoje nós temos o transporte coletivo transportando mais pessoas idosas não pagantes do que a massa trabalhadora dentro do ônibus, do coletivo. E isso é que nós queremos diminuir. Por quê? Porque as pessoas que estão dentro de um grupo de risco maior é a que está mais circulando. Então, tem uma lei, uma lei estadual, que nós vamos estar amparados nela, junto com o Ministério Público, e nós vamos estar limitando a somente quatro passageiros não pagantes, idosos, dentro de cada viagem de ônibus. E vamos, lógico, também, nós temos um prazo de 10 dias, que o decreto virá com um prazo de 10 dias. Dentro de 10 dias, nós estaremos recebendo, o município, a Secretaria de Saúde, junto com a Vigilância Sanitária, estará construindo um projeto para nos apresentarem, apresentarem ao comitê um projeto de readequação e de retorno do comércio gradativamente. Para a gente ver qual vai ser a reação da nossa cidade nesse enfrentamento do coronavírus. Então, eu acredito que aproximadamente dia 25, por aí, nós estaremos, dependendo dos nossos dados que serão discutidos aqui, nós estaremos tomando novas decisões, que pode ser com as decisões de flexibilizar mais o comércio, como também, dependendo dos dados, pode ser que o comitê tome decisões mais severas. Vai depender muito da reação da nossa cidade, dos dados que nós estaremos recebendo da equipe técnica. Quero deixar bem claro que nós queremos voltar à normalidade o mais rápido possível, mas nós não podemos perder o que nós fizemos lá atrás. Nós somos a primeira cidade de Minas Gerais a parar totalmente. Paramos no dia 16 de março. E talvez esses dados que nós estamos controlados foi devido às decisões que nós tomamos quando tivemos as primeiras notificações. Sete de agosto parou. E isso tem nos colocado dentro das cidades que tomou as ações e atitudes primeiro, mesmo com todas as dificuldades financeiras que nós temos. Todos sabem que quando eu assumi a prefeitura há 10 meses atrás, nós assumimos uma prefeitura com os salários atrasados, recebemos lá com 10 terceiros de 2018 atrasados, recebemos com 2019 já batendo na porta para fazer o pagamento. Funcionários, com certeza, querendo seus salários, conseguimos fazer esse reequilíbrio financeiro da prefeitura sem o fundo de participação do município, que é um dinheiro que vem do governo federal, que foi comprometido totalmente, 100% dele, com dívida de administrações passada. Depois nós entramos num período de quatro meses de chuva. E mais do que esses quatro meses de chuva, nós entramos também, recebemos umas quatro ou cinco tempestades que arrasou as sete lagoas. E lógico que isso tudo para fazer essa recuperação requer dinheiro. Nós saímos de uma chuva de quatro meses e entramos numa outra, numa pandemia, que é o coronavírus, que nos faz gastar um recurso muito grande, atripecar o recurso gastado na saúde. Com a economia parada, no Estado, parou o Estado e a prefeitura fechada. Então nós temos uns desafios muito grandes financeiramente, a prefeitura, que envolve totalmente um mercado parado, mas eu quero deixar muito bem claro aqui e até agradecer a nossa equipe de trabalho, os funcionários que estão trabalhando, principalmente os garis, as pessoas que estão na área de saúde, que estão diretamente no enfrentamento da doença. Sabemos da dedicação e queremos agradecer a equipe econômica da prefeitura. Nós estamos fazendo de tudo para não atrasar salários, coisas que outros municípios já estão acontecendo, o Estado está acontecendo, por quê? Porque o Estado parou, a economia parou, a economia do mundo parou. Então nós precisamos de buscar caminhos, buscar esse equilíbrio entre a pandemia e a economia, porque se não daqui a uns dias nós não vamos saber quem vai matar mais. Então nós precisamos sim, nós precisamos de buscar enfrentar essa pandemia com muito equilíbrio, com muita sabedoria, para que nós possamos sair dela, saindo com vitória, que é o que nós esperamos, sair sem nenhuma perda dentro do nosso município e esperamos que as nossas ações em conjunto no comitê possam dar resultado como está dando até agora. Prefeito, a gente vê na rede social muitas pessoas reclamando que os políticos sumiram, os vereadores sumiram, mas a gente sabe que tem aí uma articulação, tem também um valor que foi liberado pela Câmara de Vereadores que será devolvido antecipadamente para combate da campanha nesse momento da pandemia do Covid-19. Como é que está o seu relacionamento com os vereadores? O que está sendo feito em conjunto com eles? Primeiramente, a gente queria agradecer à Câmara Municipal, todos os vereadores, primeiro que ano passado nós tivemos um trabalho, todos os nossos projetos foram encaminhados à Câmara Municipal, foram votados por unanimidade e até porque também todos os projetos que nós mandamos para a Câmara foi projeto de benefício para melhorar a situação da cidade, principalmente fazer o enxugamento da máquina que era necessário para colocar e dar a colocar a Prefeitura nos trilha e com condições de ser administrada. E é lógico que a minha relação com a Câmara Municipal sempre foi boa, até porque fui vereador por 10 anos, fui deputado por 4 anos, conheço o Legislativo tanto Municipal como Estadual, então nós sabemos e respeitamos a função do Executivo que é executar e também respeitamos o Legislativo que é legislar. e é lógico que a Câmara Municipal nós criamos um fundo, um fundo de enfrentamento do coronavírus. Esse fundo nós agradecemos à Câmara Municipal que é o recurso que nós passamos para a Câmara, só para as pessoas entenderem, todo mês nós temos que passar o do Adéssimo, que é uma lei, é a lei federal, nós passamos 6% das receitas do município para a Câmara. e elogia a Câmara durante o ano, ela usa esse recurso no uso, somente, só pode ser usado no exercício do mandato do vereador. A sobra, como aconteceu no ano passado, sobrou recurso financeiro, tem que ser devolvido no final do ano para o município. E nós, num bom relacionamento com a Câmara, em vez da Câmara devolver no final do ano, nós fizemos essa intermediação junto com a Câmara que ela pudesse devolver em mês a mês para esse fundo de enfrentamento ao coronavírus. E ela, junto com a Câmara no sal, a gente queria também agradecer a justiça, ela também depositou um recurso, recursos de multas trabalhistas no valor de 400, aproximadamente, 450 mil reais nesse fundo. E estamos com esse fundo buscando arrecadação, porque as equipes de trabalho que nós estamos montando, que além de buscar trabalho, buscar comprar um material que é importante para o enfrentamento da crise, como são os kits para poder fazer, os respiradores, nós temos que montar equipe de suporte com médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nós temos que montar todo um suporte para o enfrentamento dessa crise, caso haja um pico, um pico da doença em 7 de agosto. Esperamos que não tenha, mas quem não se preparou pagou caro por isso, e nós estamos fazendo isso. Então, esse fundo que qualquer pessoa, qualquer empresário, como foi colocado pela Justiça do Trabalho, a Câmara Municipal, nós estamos arrecadando recursos, porque, infelizmente, nós contamos hoje com a cidade. Se nós esperávamos o governo federal, esperávamos o governo do Estado, chegar aqui a ajuda para montar um hospital de campanha, para montar um laboratório, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós temos de fazer a nossa parte, nós temos de antecipar, e é o que nós estamos fazendo, antecipando, caso venha a ver o pico da doença, a gente está preparado para um melhor atendimento da população. Então, eu quero deixar bem claro a todos vocês que estão nos vendo através da TV Sete Lagoas, que Sete Lagoas, pelo tamanho da cidade, somos uma das cidades que estamos mais preparadas neste momento para o enfrentamento da crise. E, lógico, que, visto a participação de todos, como eu já disse, que a gente queria agradecer, principalmente, aqueles que estão diretamente ligados no dia a dia, no trabalho, que não tem como deixar de fazer, que, às vezes, estão em um grupo de risco maior, mas é o nosso trabalho, como eu, que estou, não posso parar de trabalhar, eu sei que estou dentro de um grupo de risco maior, mas faz parte, eu acho, da nossa contribuição e tentar passar por esse momento de pandemia no mundo, cada um com a sua contribuição, mas que nós possamos perder o mínimo de pessoas possível, porque sabemos que vamos perder e como estamos perdendo no mundo inteiro, mas nós precisamos de perder o mínimo possível, para quê? Por quê? Porque qualquer ente querido que a gente perde, a gente sabe a dificuldade, é muito difícil a gente enterrar uma pessoa, porque, infelizmente, pegou um vírus, e nós temos essa parte e estamos fazendo, nós estamos fazendo, é importante que a população saiba que nós estamos trabalhando muito para que nós tenhamos resultados positivos na crise de enfrentamento do coronavírus. Prefeito, existe uma ansiedade, porque os números estão sendo liberados aos poucos pela comunicação da Prefeitura, a gente vê que os casos de suspeitos estão em um número muito alto, mas existe uma preocupação também com os exames, quanto de exame que a Prefeitura contratou e quantos exames são feitos por dia, como é que está essa carga de exames, exames que vão para Belo Horizonte, demoram a voltar, como é que está essa situação dos exames do Covid-19 em Sete Lagos? Nós precisamos hoje depender muito do Estado, porque o laboratório, como já disse antes, todos os exames estão sendo feitos na FUNED, que é um laboratório do Estado, que faz aproximadamente 500 por dia, então, na verdade, é a estrutura que nós temos nesse momento, nós acreditamos que no tardar até o final de semana, nós já estaremos com o nosso laboratório montado, esse laboratório é capaz de produzir, vai ser capaz no primeiro momento de produzir entre 100 e 200 resultados por dia, enquanto a FUNED, nós esperávamos resultado em torno de, chegando até 15, 18 dias, por isso que eu falo que o 7 de agosto está muito mais preparado hoje, porque nós estamos montando esse laboratório, como eu disse, em parceria com a Embrapa, com pesquisadores da UFMG, com a própria Unifem, então, nós estamos muito mais avançados, então, eu acredito que até o tardar, final de semana, eu posso falar que nós temos uma estrutura bem montada para atender não só o 7 de agosto, até a nossa região, mas nós queremos deixar bem claro que hoje, no momento, nós dependemos diretamente do Estado, porque ninguém esperava uma pandemia dessa, e também, até para um laboratório funcionar, nós dependemos da FUNED, do Estado, liberar autorização para que o laboratório seja oficial, e isso não é do dia para o outro, além de preparar todo equipamento necessário, calibrar esses equipamentos, para que possa fazer esses testes virais, virais, que é um teste que tem que ser preparado equipamento, não é qualquer laboratório que chega, tivemos um outro avanço também essa semana, nós conseguimos que o Estado autorizou 19 laboratórios a também fazer os exames, dentro desses laboratórios, nós tivemos um, dentro de 7 magos autorizados, que deve ser o laboratório Santa Lúcia, então, nós vamos ter dois laboratórios produzindo resultados para nós, e isso vai fazer com que nós também tenhamos condições, nesse comitê, de tomar decisões mais rápidas, tanto para restrição, como também para flexibilização, e isso nós dependemos unicamente de que? De dados técnicos, porque esse que é o mais importante, são com esses dados técnicos, é que nós podemos tomar decisões para trazer mais segurança para a população, salvar mais vidas, e é isso que nós estamos preparando, porque eu acho que nós estamos na frente de muitas cidades. Obrigado, prefeito, nós estaremos juntos aqui, à disposição também para maiores esclarecimentos, sempre lembrando que a gente aqui fala a notícia com segurança, tá? A gente não sai colocando qualquer coisa na internet, né? Por quê? Porque a gente quer que o cidadão realmente fique bem informado. Se você quiser dizer mais alguma coisa, prefeito, fique à vontade. A área de saúde da cidade, é bom a gente deixar bem claro que a área de saúde do 7 de agosto, nós não temos um problema só, que é o coronavírus. Coronavírus, nós estamos fazendo um trabalho paralelamente para que nós possamos dar um suporte maior, uma condição melhor de tratar esses pacientes que vêm adquirir o vírus. Mas nós temos que pensar o que nós temos. Todos os dias aqui, nós temos pessoas que, às vezes, morrem de acidente, pessoas que morrem de pneumonia, pessoas que morrem com o vesículo, às vezes, suporada, pessoas que morrem de infarto, pessoas que morrem de aneurismo. Nós somos uma cidade de 250 mil habitantes e temos muitos outros problemas. O coronavírus é um deles. Então, nós estamos fazendo toda uma estrutura separada pelo atendimento ao coronavírus. mas a saúde de Sete Lagos, nós temos que trabalhar muito para que ela possa ter condições não só do enfrentamento da crise do coronavírus, mas que ela possa continuar também dentro das suas limitações do atendimento normal dos pacientes que já são demais. Porque não só Sete Lagos. Sete Lagos hoje tem aproximadamente 250 mil habitantes. mas nós somos referência em regional de saúde para 35 municípios. Aí nós estamos falando de aproximadamente 700 mil pessoas. Então, Sete Lagos hoje é um hospital é considerado uma regional de portas abertas. O hospital hoje qualquer pessoa chega lá ele é o direito que ele tem porque é o direito do SUS. O SUS é o único plano de saúde do mundo. Nós temos no Brasil que pode ser pobre, preto, branco, rico, em qualquer lugar do país. Mas é muito importante que as pessoas tenham a conscientização que a doença, o coronavírus, se nós não cuidarmos dela, ela pode matar. Como tem matado o mundo afora. Nós precisamos dessa conscientização. Nós precisamos que as pessoas entendam e quem puder colaborar que faça o maior número possível de isolamento social. Isso ainda é o melhor remédio no momento. Por mais que os Estados Unidos, a China e alguns países são muito avançados em uma vacina contra o vírus coronavírus. Mas, nesse momento, o que nós temos é que nós evitarmos descer as aglomerações e que nós evitarmos da disseminação, o isolamento social ainda é o melhor remédio nesse momento. Então, todos que puderem de alguma maneira evitar essa saída na rua, evitar de aglomerações vai estar ajudando muito, vai estar ajudando muito e, principalmente, esses profissionais que estão lá dentro dos locais, dentro das UPAs, dentro das ambulâncias, dentro do SAMU, pessoas estão ligando diretamente ao trabalho. Então, você vai estar ajudando a salvar vidas de pessoas que estão num grupo de risco maior. Por isso que eu queria pedir a colaboração de cada um de vocês que entendam esse momento, um momento difícil da humanidade. E mais do que isso, que vocês tenham confiança que nós estamos fazendo o melhor para a nossa cidade e para a nossa região. Nós estamos dentro da nossa capacidade financeira, dentro da nossa capacidade humana, nós estamos fazendo o melhor para que possa acontecer o mínimo de perda possível dentro de Sete Lagos e da nossa região. Esperamos que continuaremos com esses dados positivos que nós temos hoje. E para isso é que nós estamos trabalhando diaturnamente para passar por essa crise sem perda nenhuma. E para isso nós precisamos contar com cada um de vocês. Nós colocamos na nossa rede social a possibilidade das pessoas mandarem as suas perguntas para o prefeito. Nós faremos, então, combinado já com o prefeito na quarta-feira, uma nova entrevista colocando as perguntas. a maioria que a gente conseguir colocar para que ele responda e você tenha com clareza a resposta direta do prefeito da sua dúvida. Tá bom? Quero agradecer a você que acompanhou conosco, agradecer ao prefeito e vamos seguir em frente unidos combatendo esse vírus Covid-19. Por enquanto, fique em casa. A minha dica também, use máscara, tá gente? Você deve usar máscara. Eu estou lançando essa campanha aqui também para que todos possam usar máscara. Por quê? Porque a máscara vai te proteger, você vai ficar mais tranquilo e se você estiver infectado e não sabe, você também vai evitar de passar esse contágio, né, esse vírus para o próximo, tá bom? Então, use máscara, lave sempre as suas mãos, mantenha a distância das pessoas e vamos juntos, né, ficar um pouco isolado até passar essa crise para que a gente tenha melhores condições na saúde, né, nos nossos equipamentos, nos médicos, nos profissionais, aproveitar para agradecer a todos os profissionais médicos, né, que estão por trás aí, aqueles também que estão trabalhando enquanto outros estão em casa, agradecê-los e dizer que a gente está junto nesse momento difícil que o mundo inteiro está vivendo. Um abraço para você, até o próximo Santiago Entrevista. A gente se encontra aqui na TV Sete Lagoas e também no Sete Lagoas Play. E aí